Oi, bom dia, ou boa tarde, porque toda hora que eu falo em tarde, tipo, eu vou dormir umas 5, 7 horas da manhã e acordo umas 3, 4 da tarde, então, foi bom, gente. No vídeo de hoje, eu vim fazer minha rotina nas férias, então eu espero muito que vocês gostem. É um vídeo bem simples, porque nas férias eu não tenho nada o que fazer, nem nada pra fazer. Eu só fico assistindo TV, ou pra andar de bicicleta, mas agora tá no tempo de chuva, então, não dá pra sair pra nenhum lugar. Mas, é isso. Agora, eu acabei de acordar, né, como eu já disse, e eu vou no banheiro, escorrer meu dedo, fazer minhas necessidades, e é. Depois eu volto quando tiver meia acordada. Gente, agora já é umas 4 horas da tarde, e eu vou contestar novamente, agora são 4. Eu fiquei enrolando, mexendo tudo aqui na cama, e agora eu vou almoçar. Eu não vou almoçar aqui pra vocês, porque eu vou almoçar, porque eu pensei uma coisa assim, tipo assim, arroz, feijão, e uma carne meia, não sei lá. Eu já fui no banheiro, já fui na cidade, já lavei a cara. Tá meio escuro, hein, tipo, a casa aqui, a janela tá fechada, e tudo mais, então, é. Daqui a pouco eu vou, depois de almoçar, eu vou lá em cima e mostro como tá o tempo, pra vocês. Tá bem bonitinho, tô pagando sol, legal. E eu acho que é isso. Eu tô descansando com a puta com o filho, né? O termo tá assim. Tá até que bonitinho. Olha o sol ali, menina. E é. Gente, eu já desci, eu tô aqui embaixo, eu tô precisando o Mr. Idol, do objeto, porque a manchadãozinha vai. E eu vou arrumar o meu guardião que eu cheguei na minha frente, eu vou arrumar a minha... Eu esqueci o nome, mas é uma gaveta, tipo, uns marinhos pequenos, que tem três gavetas, que são só de materiais colados, de cabelo, e eles são minhas. E aí eu vou na outra parte, na outra área, na área de serviço, e vou me arrumar o outro guardião. E aí eu vou arrumar o material de colado também. E tem que arrumar a cama e o sofá, que é uma bagunça, que eu bagunço tudo. E, é. Eu vou tentar gravar, mas eu não sei muito bem. E aí 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 Música Música Ó, tá arrumada. Aqui são minhas luzes, aqui são casacos. Aqui são coisas quando eu era pequena, minha e da minha irmã. Isso aqui é da minha mãe, mas tudo bem. Aí tem os meus shorts. Essa cola aqui com coisas, minhas, tipo óculos, livrinhos e tudo mais. Aqui são duas necessárias. Essa daqui tem coisas de viagem, sabe? Tipo, viagem. E essa aqui também. Aqui tem óleo de beber, creme da Larissa Manoela que eu tenho, que é muito bom porque tem brilho. O meu perfume, pantufa e vários toques de cabelo. E é. Música Gente, eu acabei de arrumar. Aqui são os meus cadernos da escola. Um livro e outro caderno só que é da minha irmã. Eu arrumei aqui. Aqui é creme. Aqui tem remédio. Aqui é meu estúdio de artes. Aqui, nessa gaveta, é coisa de celular. E eu não gosto do meu cachorro. Aqui é a gaveta do meu material escolar. Tipo, só tem caneta, borracha, calculadora, marca-texto, livros, regras lá atrás, cola, tesoura. E aqui, nessa gaveta, é coisa de cabelo. Que eu tenho que arrumar. Mas sempre eu não vou me mexer. Mas eu vou arrumar do meu jeito. E aqui é só o perfume da minha irmã. Gente, agora eu vou dar meu banho. Vou dar meu banho. Vou voltar a deitar. Vou assistir meus MV's do BTS. Blackpink, GOT7, TWICE, TXT, GOT7. Não sei se eu falei isso já, mas ok. Eu acho que é só isso mesmo. Eu vou acabar o vídeo por aqui porque eu tô realmente cansada. Então, foi essa minha rotina de férias. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like no vídeo. Compartilhe com os amigos. Se inscreve aqui no canal pra gente chegar rumo a 300... A 200 inscritos. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. E me seguir nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo aqui no canal pra vocês. Então, é isso. Um beijo pra vocês e tchau!